Boa tarde, Moacir. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Moacir, nós estamos aqui no Anel Viário, onde esse acidente acaba de acontecer, com um carro aqui que bateu no poste. Até o momento, a gente não sabia o que tinha acontecido, mas encontramos o Amaury, que é dono do veículo e vai contar pra gente um pouquinho do que ele passou aqui, o susto que ele passou aqui no Anel Viário, em Porto Nacional. E só pra vocês entenderem, nós estamos aqui bem próximo à garagem de tratores ali atrás. Amaury, conta pra gente esse susto que o senhor levou agora pela manhã. A gente estava vindo de Goiânia, em sentido da Palmas, chegando aqui, uma carreta fechou a gente, a gente não bateu na carreta, tirou da carreta, acabou subindo no meio fio e batendo no poste. Graças a Deus foi só danos materiais, eu e minha esposa não tivemos nada grave. Isso é... Deus no controle sempre. Com certeza. E o senhor Amaury estava aqui com a gente, a gente estava conversando pra tirar um pouco de detalhes, e ele também informou pra gente aqui que há dois meses atrás e ele acabou sofrendo outro acidente em Porangatu. É isso mesmo, né, senhor Amaury? E ele vai contar pra gente um pouquinho como é que foi esse acidente lá. Não é verdade, senhor Amaury? Conta pra gente, pro pessoal de casa ter esse testemunho do senhor Amaury e ficarem aí firmes na pé. É, em Porangatu eu estava vindo, estava a trabalho em Mineiros, né? Estava voltando pra Palmas. Aí chegando próximo a Porangatu, uns 14 quilômetros, o carro deu uma falha mecânica lá. Foi pra contramão, só que eu consegui trazer de volta, né? E nessa... Quando trouxe de volta, né, ele bateu no pé de caju e... Aí daí eu só lembro quando ele estava lá na bagaceira do carro lá. Deu perda total o carro, graças a Deus, não tive nem uma lesão, não tive nada, né? Nesse coração, nada. Saí andando dentro do veículo. Olha aí, gente. Então, realmente, é uma situação complicada. Mais um sucio o Amaury passou, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, com a família, apenas dando os materiais aqui. E, senhor Amaury, o senhor me relatou também que o senhor tentou fazer contato com a polícia militar e não conseguiu, através do 190, não é verdade? Isso, através do 190 eu não consegui, né? Dá telefone disponível, né? E outros números que me passaram também, outros três também, dá disponível, né? Aí eu consegui, acho que através do bombeiros, eles acionaram a viatura lá, até que ela chegou aqui 8 horas da manhã. E, Moacir, pra você entender, agora já estão dando 9 horas da manhã, exatamente 8 horas e 40 minutos, e o senhor Amaury, esse acidente aconteceu com ele, às 5 horas da manhã. Você vê a quantidade de tempo que ele passou pra receber ajuda aqui no local, porque os telefones do 190 estavam dando interferência, não estavam conseguindo concluir a ligação. A gente fica com essa indignação, porque tem que ser tomada as providências, porque a gente sabe que um momento como esse é crucial. Às vezes a pessoa também estaria ferida e precisando de ajuda, não é verdade, senhor Amaury? Positivo. Graças a Deus não foi nada grave, né? Se precisasse de ajuda, ia ficar até 5 e meia da manhã, até a hora que apareceu a viatura, por 8 horas. Olha aí, pessoal. Então a gente fica com essa notícia em primeira mão, através do TVN Notícias. Sra. Amaury, desejamos pro senhor um ótimo dia e que possa recuperar as perdas dos bens materiais e que possivelmente não vai mais acontecer. Esse foi o susto que o senhor tomou, mas agora acabou. Moacir, nós voltamos com você aí no estúdio, com o TVN Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.